O que poderia atrapalhar uma eventual vitória de Lula no primeiro turno? Conversamos com cientistas políticos que alencaram quatro fatores. Eu sou Camila Velas Mota, da BBC News Brasil, e começo aqui pelo básico. Para ganhar, Lula precisaria de 50% dos votos válidos mais um. Aí que entra o primeiro fator, a vantagem apertada de Lula quando considerados os votos válidos. As pesquisas de opinião ainda deixam a possibilidade de vitória dentro da margem de erro, o que varia de um a dois pontos percentuais. Dá uma olhada nos resultados dessa semana de reta final. Um segundo fator de dúvida é qual será o percentual de comparecimento às urnas. Isso porque a abstenção nas eleições tem crescido, ano a ano, um fenômeno também identificado em outros países. Na última eleição para presidente, 20% dos eleitores não compareceram às urnas. Junto aos votos brancos e nulos, as abstenções determinam o número de votos válidos. Se essa ausência afetar, digamos assim, de forma proporcional aos candidatos, tende a beneficiar quem está na frente, que precisará de menos votos para alcançar o 50% mais um. Ou seja, menos votos de maneira geral significa também menos votos válidos necessários para fechar a conta. Mas essa moeda tem um outro lado. O perfil dos eleitores que faltarem às eleições pode influenciar no resultado. É aí que a coisa pode ficar complicada para o Lula. Segundo o pesquisador Fernando Meirelles, historicamente, eleitores mais pobres e menos escolarizados tendem a votar menos. Segundo ele, parte disso tem a ver com o custo de deslocamento para os locais de votação. Muitas dessas pessoas moram em locais de difícil acesso e não têm recursos para ir até as sessões eleitorais ou não podem perder o dia de trabalho para votar. E esses mesmos eleitores, segundo o histórico de votações anteriores, tendem a preferir candidaturas do PT. Assim, uma maior abstenção de eleitores de baixa renda poderia tornar mais difícil a vitória de Lula em primeiro turno. Mas a questão da abstenção não é tão simples. Fernando Meirelles explicou ao meu colega Luiz Barrucho que, historicamente, a abstenção sozinha não tem um impacto tão significativo. Isso porque os grupos que têm baixo comparecimento representam fatia pequena do eleitorado. Por exemplo, no primeiro turno de 2018, os analfabetos tiveram taxa de comparecimento significativamente mais baixa do que a dos eleitores com mais escolaridade, como mostra esse gráfico elaborado pelo cientista político Jairo Nicolau. No entanto, observa Meirelles, os analfabetos representam apenas 4,5% dos eleitores, um peso relativamente pequeno dentro do total. Além disso, outros grupos também têm abstenção alta, como os idosos com mais de 70 anos, idade a partir da qual o voto deixa de ser obrigatório. E esses eleitores tendem a votar mais em Bolsonaro, compensando, em alguma medida, a abstenção dos mais pobres. Ou seja, o efeito dessas ausências pode acabar se anulando. Mas estamos falando aqui de uma possível vitória em primeiro turno muito apertada, ou seja, poucos votos podem fazer a diferença. O terceiro fator é o apelo pelo voto útil. Muita gente deixa para decidir o voto na véspera, principalmente para os cargos de senador e governador dos estados, que são cargos sobre os quais as pessoas acabam se informando menos ao longo da campanha eleitoral, deixando para tomar uma decisão em cima da hora. É por isso que, segundo os pesquisadores com quem a gente conversou, não surpreende que as pesquisas mostrem resultados diferentes dos votos efetivamente apurados nesses casos, mais do que na eleição presidencial. Mas, nas eleições presidenciais, dois fenômenos podem causar mudanças de última hora nos resultados eleitorais. O voto útil e movimentações entre os indecisos. O voto útil é o daquela pessoa que, dado as pesquisas de véspera, decide alterar seu voto estrategicamente, pensando em ter maior influência no resultado final ou votar no candidato vencedor para sentir que seu voto não foi desperdiçado, diz o pesquisador do Cebrap. Ele cita o exemplo de 2018, quando candidatos como Geraldo Alckmin e Marina Silva tiveram votações muito mais baixas do que apontavam as pesquisas eleitorais, enquanto Bolsonaro e Fernando Haddad registraram mais votos do que o esperado. Seguindo essa lógica, candidatos como Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Tronic poderiam perder votos na reta final para as candidaturas maiores. Para uma vitória em primeiro turno, seria importante para Lula captar votos dessas candidaturas. Mas esses candidatos, principalmente Ciro Gomes, têm feito campanha ferrenha contra o voto útil. Por fim, nosso quarto ponto, o movimento dos indecisos. Segundo a pesquisa FSB-BTG Pactual, 86% dos eleitores diziam que sua decisão de voto já está tomada e não vai mudar, enquanto 13% afirmavam que ainda poderiam mudar de ideia. Apesar de o percentual de certeza de voto ter se mantido mais alto ao longo de toda a corrida eleitoral de 2022 do que em eleições anteriores, a parcela de indecisos ainda é relevante. Segundo o pesquisador, dois fatores movem esse grupo. Um é o voto estratégico, que é a tendência de acompanhar a maior parte do eleitorado votando nos candidatos com maior chance, Lula ou Bolsonaro. Mas dentro desse grupo também costuma haver muita abstenção, porque essas pessoas, por não se importarem tanto com política, acabam muitas vezes não indo votar. Olha o que diz o pesquisador Fernando Meirelles. O que importa é que esse grupo é muito grande. Como é muita gente, se na véspera acontecer qualquer coisa, algum fator que impulsione uma das candidaturas, isso pode mudar muito o resultado eleitoral em relação às pesquisas da véspera. Carolina Botelho, da UERJ, por sua vez, avalia que o fato de as mulheres serem maioria entre os indecisos pode favorecer Lula na última hora. Esse grupo pode influenciar numa vitória de Lula em primeiro turno. A mulher ficou mais desempregada do que o homem na pandemia e, tradicionalmente, são elas que cuidam das crianças e idosos no Brasil. Elas que cuidaram dos idosos que ficaram doentes e morreram na pandemia e das crianças que ficaram dois anos sem escola, ela observa. A especialista destacou também um contexto histórico interessante. Na maioria das vezes, as eleições presidenciais brasileiras vão para o segundo turno. Desde a redemocratização, apenas duas eleições para presidente no Brasil foram encerradas de primeira. As duas vitórias de Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998, tendo justamente Lula como principal adversário. Nos demais seis pleitos, 1989, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, houve segundo turno. E às vésperas das duas eleições em que a FHC venceu no primeiro turno, ele aparecia com 53,4% dos votos válidos nas pesquisas eleitorais em 1994 e 51,5% em 1998. Lula aparece com menos que isso, em média, nas pesquisas divulgadas até agora. É isso, eu fico por aqui, obrigada e até a próxima.